Já estão em tramitação os primeiros projetos de lei protocolados neste ano de 2023 na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Até agora foram apresentadas dez propostas, todas de autoria parlamentar. As matérias agora aguardam a definição da composição das comissões permanentes para serem analisadas pelos deputados. Entre os projetos apresentados, três dizem respeito ao combate à violência contra a mulher. Um deles estabelece o programa Não Se Calem nas casas noturnas e espaços de eventos no Estado, com o objetivo de criar um protocolo para amparar mulheres em possível situação de abuso sexual. Outro dispõe sobre a comunicação externa dos casos de violência contra a mulher para as autoridades policiais. Uma terceira proposta busca assegurar para as mulheres o direito de acompanhamento em consultas e procedimentos médicos que envolvam sedação da paciente. Também foram apresentados dois projetos de lei que tratam de alterações na legislação que rege os impostos estaduais. Uma das propostas altera a lei que regula o pagamento do IPVA para permitir a transferência de propriedade de veículos, mesmo que haja parcelas em aberto ou a vencer do imposto. Outra iniciativa altera a lei do imposto sobre transmissão causa-mortes e doação de quaisquer bens ou direitos, para possibilitar o parcelamento em até 48 vezes. Propostas sobre outros assuntos também foram apresentadas. Um dos projetos de lei que iniciou a tramitação no parlamento busca instituir uma política estadual de fornecimento gratuito de medicamentos formulados de derivado vegetal à base de canabidiol e seus derivados e análogos sintéticos para fins medicinais. Outro quer regulamentar a ecoterapia em Santa Catarina, método que auxilia principalmente no desenvolvimento de pessoas com deficiência. Também foi apresentado o projeto que dispõe sobre a classificação do tabaco nas propriedades produtoras de fumo em Santa Catarina. E outras duas propostas que criam o Dia Estadual do Teólogo e o Dia Estadual do Conselheiro Cristão. Outro quer regulamentar a ecoterapia em Santa Catarina. Outro quer regulamentar a ecoterapia em Santa Catarina.